O forró recebeu reconhecimento do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. As matrizes tradicionais do forró agora são Patrimônio Cultural do Brasil. O título reconhece os mais de 100 anos de contribuição para a cultura, história e identidade do povo nordestino e também do Brasil. Para o ministro do Turismo, Gilson Machado, isso vai ajudar na divulgação dos músicos e artistas. Isso daí vai finalmente colocar o forró dentro do calendário das atividades, das políticas públicas, culturais do Brasil. O artista do forró pode perguntar, mas e aí, eu vou ganhar o que com isso? Você vai ganhar que você vai agora, você vai poder ser contratado pelo Ministério do Turismo para trabalhar no exterior, para fazer um show no exterior, para fazer um CD seu, enfim, para fazer várias coisas que vocês não tinham acesso, que o forrózeiro não tinha acesso, que era acesso às políticas públicas, à capacitação, enfim, surge uma oportunidade, um calendroscópio de oportunidades no horizonte para quem trabalha com forró, para quem é o artista do forró.